Nima, Magia da Sétima Arte, impulsiona inclusive a realização de produções locais aqui. E aí novos recursos técnicos são usados e agora cada vez mais acessíveis, tem aguçado a criatividade. Criatividade é essa que não tem limite. A prova disso é que o mercado cinematográfico por aqui cresceu, vem inspirando muita gente, vem gerando também, não é, a descoberta de novos profissionais. As produções apresentam talentos de múltiplos segmentos, são diretores, atores, maquiadores, enfim, fotógrafos também, olhar voltado para fotografias de arte, sonoplastas, produtores e é sobre isso que nós vamos conversar agora. Boa tarde, meninos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Eu estou aqui com o Ricardo Saraiva, roteirista, tudo bem? Estou aqui também, não é? Ele vai já já falar sobre um mega. Média. Média, perdão. Média-metragem, tá bom? Nem é curto, nem é grande, nem é mega. Um média-metragem. Estou com o Pericles Saboia, tudo bem, Pericles, ele que é ator. Jovem, né, Pericles? 19 anos. É, jovem, filho. Um baby, super lindo. Quero já saber detalhes sobre o filme Onde Moram os Cavalos Marinhos. E aqui também junto com a gente, o Tiago Furtado, tudo bem? Tiago, roteirista. E o Taiguara, não vou errar, é isso mesmo. Mas o Jus também é o nome, né? Taiguara. Taiguara, Bruno, cantor, compositor. E aí vem também com um curta. Você é um curta? Um curta que conta também um pouco do cotidiano. A gente está aí, né, nessa comemoração do aniversário de Teresina. E aí, dentro da pauta, estava vendo e sentindo também muito o que chegava pra mim. E percebi que eu acho que era algo que valia a pena a gente tocar. Vou começar com você, Taiguara, porque eu quero inclusive imagens aí do curta dele. Porque você junta um pouco de ficção com a realidade. A gente se identifica muito porque é o cotidiano de um teresinense, não é? Com suas dificuldades diárias. É, assim, eu também sou jornalista, né? Também. Então, assim, eu tentei, inclusive, tento fazer isso no meu trabalho, não só no audiovisual, mas no musical também. Essa coisa da realidade, né? De usar a realidade pra compor a arte, né? Essa coisa, assim, a ficção. Tipo, você tem que ter matéria-prima pra fazer uma ficção. Então, eu acho que a realidade é a melhor matéria-prima, né? De você trabalhar. Então, assim, essa coisa do transporte público é uma coisa que... Eu não sou teresinense inato, né? Uma coisa que me chamou muita atenção na cidade foi a coisa da van, né? Eu achei que a van era uma coisa que representava bem Terezina, assim... Acho que até fora, assim, todo mundo que vê aquela vanzinha branca com amarelo já sabe que é Terezina. É, que engraçado esse teu olhar, e é bacana você ser de fora e estar com esse olhar pra ter essa percepção, não só esse olhar artístico, mas essa sensibilidade de ver que poderia ser algo que caracterizava... Exatamente, é. E que pode passar a ser algo como parte da nossa identidade também, assim como em Londres tem os táxis, né? Exatamente. Sabe uma coisa assim que... Na Viola. É uma coisa que ficou, assim, registrado, né? Da realidade do que é a cidade. Hoje você vê a cidade cada dia que passa... Se transformando, né? Se transformando, né? E esse lance do transporte público, de como se locomover, eu acho que o Terezina, ele sente isso na pele. A cidade passa a se transformar. Hoje a gente já tem uma relação mais próxima também, talvez uma mudança, que eu não sei se vai rolar mesmo, das ciclovias. Então, assim, eu acho que faz parte da transformação. E a van, eu acho que é esse ponto central, né? Assim, do transporte público na cidade, assim, porque é alternativo, né? Então, assim, dá pra falar sobre tudo, né? Dá pra falar sobre todos os tipos de transporte, dá pra imaginar. E, além de tudo, assim, além da coisa da realidade, tem o tom da comédia, né? Que... do humor que... que é, assim, inerente do piauiense, né? Do nordestino, né? Muito massa. Quando a gente começou a fazer o filme, assim, tinha aquele tom, né, de humor, mas quando a gente começou a gravar, foi que a gente sentiu que o humor era mais forte, né, do que o... São atores todos terezinenses, piauiense, locais? São todos da cidade, são todos terezinenses, são todas pessoas que realmente têm essa experiência da van, sabe? Inclusive, o roteiro foi coisas, por exemplo, como a bolsa que ficou presa na porta e tal, coisas que acontecem... Acontece mesmo! De verdade, né? Então, assim, foram coisas que acabou sendo construído na hora do set de filmagem, né? E tudo gira em torno da história de um personagem? É, um personagem que tinha um compromisso, ele assumiu um emprego numa cidade e ele acordou tarde, acordou tarde e só tinha aquele dia, era o dia da posta, só tinha aquele dia pra ele pegar aquele ônibus, pra ele, quer dizer, assumir aquele emprego. Aí ele foi, se arrumou, saiu às pressas, perdeu, o carro dele tava quebrado e ele teve que pegar um ônibus e o ônibus passou e ele não tinha tempo pra esperar outro ônibus e passou justamente a vãzinha que faz essa salvação, né? E salvou a vida dele, então, no caso. Vamos descobrir ainda, né? Se salvou, se não salvou, que perrengues ele passou também, não é? Dentro dessa vã, dentre também outros atores, achei super legal que o elenco conta também com esses atores locais, é muito bacana. Já, já a gente disse pra você, vamos passar também a data da estreia de Roleta Rumo Sem Trânsito. A gente vai fazer uma pré-estreia, a gente vai estar escrevendo em festivais, a gente começou a escrever, inclusive, o festival de Floriano tá aberto aí. E a gente vai fazer uma pré-estreia agora, dia 28, no Torquato Neto, pra gente, pra galera mesmo que assistiu, pra todo mundo que tem, sabe, que tá afim de conhecer. De conhecer, tá aí. Porque a intenção do filme é essa coisa do festival, né, mundo afora, e pra poder fazer aquela comemoração do filme realmente ter sido finalizado e tal, porque, assim, também, a gente que tá trabalhando com audiovisual sabe, né, que começar é fácil, agora terminar... Finalizar o processo. Eu imagino, eu imagino que esse deve ser o grande desafio. No seu caso, também, em meio a filmar no cotidiano, no meio da cidade, entre as pessoas, deve ter sido um grande desafio também. É, o roteiro era, inicialmente era meio como se fosse um doc, sabe, aí eu fiquei pensando de uma forma de fazer um doc que fosse bem real, aí pensei na coisa do filme dispositivo, né, sair com a câmera e tal. Aí eu fiquei muito, assim, pô, mas uma ficção talvez seria mais interessante e tal, porque eu já tinha um roteiro já feito, né, como uma ficção. Mas tinha essa coisa dos atores, do elenco e tal, como é que ia fazer pra poder conseguir esses atores, pra poder fazer no tempo certo. Aí o que eu fiz? Eu me matriculei na escola de teatro, Gomes Campos, e num curso de cinema da Casa da Cultura, que era ministrado pelo Monteiro Júnior. E aí, ali, eu conheci logo as pessoas, a pessoa que foi pra produção, me ajudou na produção, os atores. E aí vai abrindo caminhos, e é justamente o que eu falei no começo da entrevista, né, desses novos profissionais que estão aí, não é? Eu acho que é importante a gente falar, e falar que, inclusive, tudo isso começa a partir de grandes nomes, que eu vou até citar aqui, Douglas Machado. Eu acho que é importantíssimo a gente destacar também os cineastas que entram também pra história do cinema nacional, que dão esse pontapé. Aqui no Piauí, em Teresina, também tá aí o Douglas, salve, salve. Destaque foi o Cipriano. Cícero Filho, vamos já falar sobre ele. Afinal de contas, ele tá na direção também de onde moram os cavalos marinhos, que os meninos estão aqui pra falar. Coloca a foto aí do Cícero pra gente, não é? É jornalista também, né, gente? E aí, tudo bomba com ai que vida. E vamos agora falar de onde moram os cavalos marinhos. A partir do nome, bem enigmático, cavalos marinhos, onde, gente? Quando e por quê? Que legal. É uma ficção também? É, é uma mediometragem de ficção, que é uma culminância, né, do curso promovido, um curso de extensão pela UESP, UESP em Tela, no qual nós elencamos vários roteiros. E os cavalos marinhos foram eleitos pra gravar. Então, pra mim que fiz o roteiro, juntamente com a Cecília Maria, e teve a supervisão da Kelma Galas, que é uma grande jornalista, e aí saiu Onde Moram os Cavalos Marinhos, né? O Cavalos Marinhos, pra mim, é um bicho que eu sempre gostei. E a história é uma história interessante. São quatro jovens, assim, numa faixa de descobertas, né, de autoconhecimento, e que eles resolvem ir para o litoral do Piauí. E aí a história vai acontecendo, nessa travessia até o litoral. Então, o mar aí é muito simbólico, que representa as nossas expectativas, sonhos, né? E cada um tem alguma coisa lá, aguardando, que vocês vão assistir, né, pra conferir. Aí a gente já tá vendo, inclusive, imagens do Péricles. Mas quem tá... Ricardo e Tiago, vocês escreveram juntos? Não. Não, eu sou o rutorista do filme. Ah, tá. É, do Média. Ah, tá, perfeito. Não, então vamos já... Eu quero saber, então, agora, como é que foi, como é que foram as gravações? Eu vejo que são mil e uma locações aí. Vocês caminham também pelo Piauí. Sim. Você se descobriu ator quando? Olha, acho que, às vezes, a gente não se descobre. A gente... Tá se descobrindo, Péricles? Já nasce com aquele... Eu sempre gostei muito do teatro. Sempre acreditei muito que dá pra ir longe, começando aqui. Quando eu tive essa oportunidade de estar com a Westpintela, podendo fazer esse filme, e estar como protagonista, como primeiro papel, foi muito intenso. Quanto tempo de gravação vocês tiveram aí? Olha, o processo já tá com uns oito meses, né? Nós tivemos locações em Barra Grande, José de Freitas, Campo Maior, própria Terezina. Então, assim, o processo é muito difícil. A gente sabe que audiovisual dá trabalho, mas é gostoso, é uma experiência interessante. Eu nunca acompanhei os bastidores de uma gravação. Inclusive, até me coloca à disposição. Próximo a ver se for engravar alguma coisa, me chama. Eu faço VTs publicitários de 30 segundos, que vão ao ar. Às vezes, a gente passa um dia inteiro gravando pra ir ao ar 30 segundos. Pois é. As pessoas, elas não têm muito essa noção, né? Porque, às vezes, uma cena de dois minutos que a gente faz, a gente demorou cinco horas pra gravar. Principalmente porque o cinema, ele junta muito a questão da emoção com a técnica também. Então, às vezes, a gente tem uma cena que é muito dramática e a gente tem que construir essa emoção na cena. Você constrói a emoção, aí fala. Vamos gravar de novo, outra vez, de outro ângulo. E todo tempo você tem que estar voltando, voltando, voltando. Tem que ter muito a questão do equilíbrio realmente emocional do ator. Também, pra você não mergulhar de cabeça. Às vezes, a gente sente alguns atores que se confundem com os personagens, nacionalmente falando, né? A gente vê muito disso. Mas, eu acredito, e aí o Tiago já pode entrar também na roda pra falar, você é maranhense, né? E está morando aqui em Teresina. Desde 2011. Há sete anos, então, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos uns sete anos. Tem alguns filmes aqui que você também já participou como roteirista. Eu achava que vocês, em algum momento, já tivessem trabalhado juntos. Ainda não. Sorry. Mas tem aqui uma lista de muita coisa legal, não é? Que você chegou a fazer sobre o signo da solidão, não é? Água mole em pedra dura. Aqui já é um documentário. Não existe cultura em TH. Esse aqui foi o que mais me chamou a atenção, porque foi algo experimental, que você fez. Um curta, né? De oito minutos. Mas o nome me chamou muita atenção. O que você falou, então, nisso? Na verdade, é uma ironia. É uma ironia? Esses dois trabalhos que você falou, água mole em pedra dura. E o Não Existe Cultura em TH, na verdade, são... Esse primeiro trabalho que a água mole em pedra dura é a história de uma nadadora paraolímpica, que ela faz tratamento no CI, e que, na verdade, foi um encerramento de disciplina, e a gente fez, tinha que fazer um documentário e a gente fez. Show. Esses trabalhos são, basicamente, acadêmicos. Eu não ansei eles em festivais, nem como os outros. Mas o Não Existe Cultura em Teresina é porque, às vezes, alguns espaços culturais são negados pela gente, né? Tem muita cultura aqui em Teresina e a gente não dá valor. Na verdade, a gente não para para observar. É, e do nosso lado, tudo é cultura, se você for observar a cidade. A maneira como a gente pega o ônibus, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente anda, entendeu? Que louca para ver. Você tem que lançar esse daí. Mas esse é bem experimental. É bem experimental? Poxa, a gente podia experimentar para ver. Foi feito com câmera de celular, eu juntei as imagens, fiz uma produção coletiva, pedi a imagem da galera, juntei, montei um curta e a gente percorreu todos os lugares que já são tidos como culturais de Teresina e foi fazendo esse passeio. Mas eu não peguei só eventos culturais, eu peguei parada de ônibus, as pessoas que vendem na rua, as feiras, essas coisas mais... E você já participou de algumas mostras também, chegou a ser premiado, né? Ganhei sete prêmios já de cinema. Uau, muita coisa. Ganhei dois de roteiro, dois de direção. De quais? Eu ganhei sobre o signo da solidão esse ano como melhor roteiro, que eu lancei esse ano. Na verdade, ele é uma... Sobre o signo da solidão. Tá, que são 19 minutos, não é isso? São 15 minutos, na verdade. São 15. Porque eu cheguei a reeditar ele, eu escrevi com uma amiga minha e a gente gravou. E naquela época eu não entendia muito como é que era a linguagem do cinema. Porque às vezes a gente quer fazer, mas não entende. Então, depois que eu passei a entender como é que fazia mais ou menos uma montagem, uma luz, uma fotografia, eu fui remontar o filme. E aí você ganhou o prêmio de melhor roteiro na Mostra Sesc de cinema desse ano. Isso, eu lancei ele na Mostra Sesc. Eu estou agora com ele escrito em outros festivais. Tem festival internacional na lista aqui também, né? Que você participou. Não, ainda não. Não pode falar, não? Ah, tá. Mas vai acontecer. Tenho certeza que vai rolar. Mas ele já escreveu em festivais internacionais. Você está esperando o resultado. Pois é, que é bem pé quente. Eu tenho certeza que você vai trazer alguma coisa de volta pra gente. Esse filme é muito interessante porque a gente reuniu a galera e a gente montou um coletivo chamado VDC, que é o Vai Dar Certo. Porque quando a gente gravar, alguma coisa estava errada e a gente não vai dar certo. Não vai dar certo. Muito legal. E é bem piauiense, né? Vai dar certo. Não, vai dar certo. Não, mas irmão, vai. Vai dar certo aí. Vocês sentem, assim, a responsabilidade... Não tanto a responsabilidade, mas eu acho que a importância de vocês enquanto geração pra o que vai vir depois. Porque não entendo isso como algo experimental, não. Eu acho que vocês já estão fazendo muito lindo. Mas, querendo ou não, é um outro momento. A partir de quando eu cito outros nomes que são referência, vocês vão também passar a ser referência dessa geração pra plantar algo pro futuro. Vocês sentem isso também? Inclusive, Raquel, assim, uma frase que Cícero sempre fala, cinema é eterno. Depois que você produz e joga o teu filme, ele se eterniza. E dá pra viver de cinema, gente? Olha... Pra quem tá reagindo, os jovens... Eu acho que, assim, ainda é um pouco difícil o campo aqui no Piauí. Só que eu vejo portas se abrindo. Na questão dos atores, tem tanta gente aqui com talento que pode estar lá fora, numa televisão, sabe, nacional, em rede nacional. Você acha que tem preconceito ainda do próprio Tereza Inês de pensar? Ah, não, isso aí é porque quer aparecer. Não tem isso. Isso ainda acontece comigo um pouco. Eu percebo, às vezes, que ainda tem uma certa resistência pra chegada do audiovisual no Piauí. Isso. Com pouco, a gente tem quebrado. Raquel, mais uma coisa que é importante as pessoas terem noção é que é muito caro. Audiovisual é um processo muito caro. Então, o Piauí, Terezina, tem que ficar mais sensível às empresas para patrocinar algo que é tão bonito de se ver. Quem não gosta de ir para o cinema ou ver um filme, né? Então, assim, a gente teve muitas dificuldades, mas existem aí editais abertos. Vocês aí que estão em casa e que estão aí com a ideia na cabeça. Vão atrás, eu acho que é importante. Participei de uma mostra audiovisual em Salvador. No caso, eu fui acompanhando o Urias, que foi pra lá falar do reconhecimento do mercado nacional da produção independente da rede Meio Norte e sentir falta. Eles sentiram falta mais da presença do Piauí. Mas eu acho que daqui pra frente tem essa coisa mesmo da falta de incentivo. Mas hoje, vocês têm esse incentivo público para conseguir fazer essas produções? Na verdade, a gente tem... o que a gente tem é vontade. Vontade, né? A gente não tem incentivo público, porque... Saquei. Se você for ver, na verdade, por onde eu comecei, como eu comecei, e tudo o fruto que eu já colhi não foi através de nenhum incentivo. Infelizmente, não foi incentivo naquela época, não existia incentivo de governo. Mas a gente evoluiu isso muito na lei federal, não é? Na lei federal, sim. Mas só o que que acontece? É, pra um produtor individual, como é o produtor independente, eu não tenho produtora. Então, se eu for entrar num edital pra anuncine, eu tenho que ter uma produtora por trás. Perfeito. E eu não tenho como, produtor individual, bancar um edital desse, tendo sido apenas uma pessoa que quer fazer e não tem o equipamento, ou não tem o recurso técnico e até humano, né, pra fazer. Entendi. Falta muitos profissionais aqui na área, falta muita gente. A gente faz o que a gente tem vontade, mas a gente não tem incentivo. Mas não desistam, é importantíssimo. Tem que ir, já estão arrasando muito. E até assim, a questão do investimento, do investimento privado mesmo, a gente sofreu no nosso filme, com alguns temas. Por conta de uma temática que é uma das personagens. Que tem um pouco da temática LGBT, não é a temática principal, mas a gente decidiu colocar. Vocês tocam nesse assunto. A gente toca nesse assunto. Tem um personagem, inclusive, empresas foram muito claras. Não vamos, porque existe um personagem. Por causa dessa temática. Então, uma menina censura, talvez. Mas vocês também não acharam isso como infecível. Não, não, a gente não vai tirar do roteiro. Coloca aí as imagens. É uma pauta que está aí, né? Hoje a sociedade está muito aberta. E a gente, com certeza, deixou aí a personagem linda, maravilhosa. E vamos dar um beijo para a Carol, para a Alexandro, para a Magda, né? Que são... que deram vida às personagens aí do Onde Moram os Cavalos. Vamos ver, gente. E eu fico bem, mas fico tão emocionada. Que vai ser a... vai ter pré-estreia? Vai ter estreia? A gente vai estrear, possivelmente, no festival em São Luís, ainda esse mês. E aí, em setembro, nós trazemos aqui para o Piauí, Teresina, uma premiere para a imprensa, né? Vocês, possivelmente, vão ser convidados. E, posteriormente, nós queremos exibir. Mas eu posso... eu queria mandar um abraço para Cícero Filho, que é o produtor executivo. E que está aí dez anos já aqui vida, né? Então, foi bem emblemático a aqui vida, né? Para o Piauí. E a gente está aqui... E para a autoestima, até, do Piauí. Exatamente. E acho que foi um divisor de águia. A gente está aqui com essa, né? Essa missão de levar o audiovisual agora. Muito show. Mais sensível com os... onde moram os cavalos marinhos. Então, tá. Então, vamos aguardar. Você avisa para a gente divulgar. Vamos estar lá para aplaudir. Meninos, o espaço está aberto. Sempre que precisarem, voltem. A gente reforça também, depois, as datas de estreias. Assim que você também, Tiago, puder liberar e lançar a aula. Tem o Ampulheta que a gente ainda está... A gente ganhou os prêmios agora. Seis prêmios nacionais. Então, fala, vai. Então, o Ampulheta é um processo que a gente criou em 2015 para fazer um documentário sobre como a memória é afetada através do avanço da junta no litoral. E a gente percorreu Mato Grosso, já foi para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará. E a gente ganhou já seis prêmios com esse filme. Nossa. Filme, direção. Legal. Fotografia, fotografia do Jonathan Dourado, meu amigo. Está vendo? E aí, muitas das vezes, são reconhecidos fora. Aqui a gente não tem muito essa divulgação. A gente também encara esse papel de apoio aqui. Sempre a meio norte, a cultura. E agora a gente está com um projeto com temática LGBT, que chama A Borboleta, que é uma temática sobre transfobia e suicídio. Nossa, bem forte. É, e a gente já está há cinco meses nesse processo de... Eu já estou há oito meses no processo de roteiro, né? Porque o roteiro tem vários tratamentos. E a gente está há cinco meses ensaiando com os atores. É um plano longo, não tem corte. Então, os atores têm que ser ensaiados todo... Toda terça e quinta, eles ensaiam esse plano longo que a gente vai fazer. Muito bom. Que é uma conversa entre uma mãe e uma filha trans, que a gente está buscando apoio, provavelmente vai ter um apoio dessa vez. E a gente está na luta. Assim que você tiver também mais informações, volta aqui, que a gente vai ter prazer de divulgar. Tá aí, ó, gente. Só para finalizar, a gente não pode deixar de tocar no nome de Torquato Neto também. As primeiras produções cinematográficas do Piauí aconteceram ainda na década de 70. Torquato Neto não é nosso eterno. Não tem como a gente também não lembrar. Não lembrar dele, né? Eram câmeras super oito e... Tá aí, gente, também. A gente pode... Não, por favor, né? Coloca... Esse é Monteiro Júnior. Grande Monteiro Júnior. Por favor, coloca Torquato. Estou falando de Torquato Neto, pelo amor de Deus. Tá bom? Monteiro que eu tive também a honra de fazer um curso com ele. É, porque a gente tinha uma lista que também tem o Monteiro Júnior, Franklin Pires, Quaresma e Juscelino, mas eu estava falando do Torquato Neto, tá? Dando aí a lembrança, na verdade, porque jamais será esquecido, mas, claro, que a gente, já que a gente falou de cinema, tocando nesse nome, que, infelizmente, nos deixou. Mas eu acho que o Brasil inteiro também tem muito a agradecer. Deve muito a Torquato. Sim, sim, é verdade. Caetano Veloso, da última vez que esteve em Terezinha, que a gente pôde ter um contato, ele nunca esquece, sempre fala. Eu acho que sempre merece ser lembrado. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Quem quiser conferir depois, vai estar lá no nosso blog, no meionorte.com, barra super top, tá bom? Minha produção vai ficar devendo aí as imagens, né? Torquato? Então tá, tentei segurar.